Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem. Pessoal, vou fazer um react, uma análise aqui de um supinaço do Rafael Brandão. Ele postou hoje, hoje é terça-feira, 3 de março de 2020. Na verdade, eu nem vi no Instagram dele, né? Eu vi no Instagram do grande Valdemar Guimarães, que ele repostou esse vídeo. Supinaço incrível. Eu quero analisar aqui com vocês. E ele postou, deu até um mimimi lá no Instagram do Valdemar, porque ele postou com a legenda do tipo assim, ó, tem que treinar pesado, tem que treinar dedicado, pesado, que nem o Rafael aqui, se quiser construir um corpo musculoso de verdade, enfim. Aí deu um mimimi do tipo, será que é só peso mesmo? Os caras comentando. Pessoal, a questão não é essa, né? Porque muita gente questionou, ah, não é só peso. Tem também umas paradas aí que você tem que tomar. Pessoal, quanto mimimi desnecessário. Isso eu tenho que concordar. A questão não é essa. A questão que é, é o seguinte, no nível desse cara, olha só, deixa eu soltar aqui um pouquinho. Olha só isso aqui. Pera aí, deixa eu pausar. No nível desse cara aqui, pessoal, faz o seguinte, você já ouviu falar do coach da morte? Já ouviu falar, né? Aliás, tem um vídeo aí do meu grande amigo Fred, do canal Treino Pesado, que ele tem um vídeo sobre o coach da morte, que ele, em teoria, prega quantidades assim, inimagináveis de drogas anabolizantes. Vai lá com esse coach da morte e toma o que ele te prescrever. E depois senta no sofá e espera. A questão não é o que toma, a questão é a dedicação, é o talento desse cara pra treinar. E outra, né? Surgiu também o mimimi do tipo assim, ah, mas tem muito peso, não é só peso. Pessoal, peso é importante. Deixa eu soltar só um pouquinho aqui, olha só isso aqui. Eu vou analisar se supina ou não. Aliás, aliás, é o exercício que eu mais gosto. Supino inclinado com halteres. Se tiver esse aí, pra mim já tá valendo. Esse é show de bola. Pessoal, é o seguinte, é peso que conta? Lógico, a gente tá falando, presta atenção, A gente tá falando aqui do contexto do Rafael Brandão. A gente não tá falando de academia, a gente não tá falando de musculação, a gente não tá falando de fitness, a gente tá falando da categoria desse cara. A gente tá falando da categoria que esse cara compete. A gente tá falando de coisa assim, sobrenatural. Presta atenção, para de mimimi, para de questionamentos infundados. Não tem isso. Peso é importante? Lógico que é a partir, presta atenção, letras maiúsculas. Peso é importante? Deixa eu só soltar um pouquinho aqui, olha. Peso não é importante não. Dá um parzinho colorido pra ele. Olha o que que é isso. Pera aí, deixa eu terminar. Peso é importante? É a partir do momento que, em seu contexto, ele te faz falhar. Dentro da sua biomecânica, dentro da sua categoria, dentro do seu contexto, dentro da sua postura, dentro do volume. Aí, lógico que o peso é importante. Lógico que é. É, cara, esse cara é impressionante. Cara, olha só esse supino inclinado com o halteres. Amplitude perfeita. Carga perfeita. Cadência perfeita. Olha só, jogou. Quem der, que gostoso, quer jogar os pesos quando acaba, né? Enfim. E vou te falar aqui, pera aí, deixa eu pausar. E vou te falar que é até necessário. Acabou isso aqui, descer pode ser riscado. Joga mesmo. Mas vamos analisar esse supinão. Olha lá, cara. Esse aqui, ó, presta atenção. Aqui. Essa aqui é o final da negativa. Tá perfeita a amplitude de final da negativa. Tá perfeita. Não precisa descer mais que isso. E ele tem uma caixa... Por que que não precisa descer mais que isso? Primeiro, pessoal. Vocês estão reparando aqui que ele tá usando faixas no cotovelo. Né? Pra melhorar a performance de peso dele. E essas faixas são tão apertadas que limita a negativa. Mas no caso aqui, tá perfeito. Por que que tá perfeito? Porque ele já ganha um grande alongamento de peitoral. Por quê? Porque ele tem uma caixa torácica muito larga. Isso aí garante uma boa ativação de peitoral nessa amplitude. Eu espero que vocês consigam me entender e visualizar isso. Então tá perfeito. É, ó, antes de eu soltar, é isso que eu chamo de talento no fisiculturismo. Saber pra você qual que é a máxima amplitude que funciona sem já exagerar nos extremos. Porque aqui tá perfeito. Não precisa descer mais que isso. Vamos ver até onde ele sobe. Deixa eu... Ó, aqui ele já chegou no final e desceu só um pouquinho, né? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Pra fazer... Pegar... Pou! Né? Não tô conseguindo pegar. Acho que eu vou conseguir agora. Pera aí. Não, eu preciso... É antes aqui. Pera aí. Ó. Quero pegar o final da positiva. E... Pou! Não tô conseguindo pegar. Pou! Oxe, que eu peguei. Se for mais, é só um pouquinho a mais, né, pessoal? Cara, isso tá perfeito. Dois motivos pra isso. Vocês conseguem visualizar? Por que que ele tem que parar aí? Não é por causa do peso, não. Cara, tá perfeito esse peso. Primeiro, na categoria dele, o nível de volume muscular que esse cara chegou, se ele estender o cotovelo mais que isso, né, nem porque vai bater... Ah, Maurício, não dá pra fechar muito assim, que vai bater um peso com o outro, né? Então, só se ele virar o peso, né, frescura, esse negócio de virar peso, enfim, isso é outra história. Se ele estender mais o cotovelo que isso, a gente tá falando porque ele alcançou esse nível. É lógico que isso aqui... Ah, então eu vou descer curto e vou subir curto. É assim que faz crescer o peitoral. Lógico que não, cara. Presta atenção. Isso é o nível que ele chegou. Ele começou como todos nós começamos, né? Só que ele alcançou esse nível tal de volume muscular que já não precisa estender o cotovelo por inteiro porque é só tríceps. É só tríceps. E outra, segundo motivo, se ele estender demais o cotovelo, se ele aproximar mais o cotovelo em direção ao centro do corpo dele, ele corre o risco de ter uma abdução das escápulas e isso gerar algum impacto desnecessário. E é tipo assim, não é o maior isolamento do peitoral essa situação porque aí o serrate anterior também começa a entrar, tem abdução de escápulas, não é produtivo. Aqui ele está só no peitoral devido ao volume muscular que ele atingiu, devido às dimensões deles. Então isso, vou te falar que ele até, dá para perceber que ele até faz natural. Vocês viram que ele não pensa muito para fazer. Ele já sabe até onde descer, até onde subir, deixei soltando aqui, até onde descer, até onde subir, onde fica só peitoral. com essa carga que está perfeita, essa amplitude que está perfeita. É isso que eu chamo de talento para o fisiculturismo. Então, cara, não basta fazer musculação e evoluir para o fisiculturismo. Você tem que ter talento, querido. Põe isso na cabeça. Olha que bacana. É uma das principais variáveis do treinamento. É o talento de treinamento. Quem tem, tem. Quem não tem, tenta ter. Não vai saber se vai conseguir. É aquela história, quantos que não vão fazer aula de guitarra e quantos que saem podendo solar que nem o Steve Vey. Presta atenção, pessoal. Para de mimimi. Tem que ter o talento, sim. Fazer o quê? Pessoal, deixa nos comentários aí que tipo de vídeo que você quer mais react, essas coisas, e suguir os vídeos do canal. Muito bacana. Consultoria, tudo aqui na descrição, os contatos. Grupo no Telegram. Está tudo linkado aqui, os meus cursos. Enfim, muito bacana. Parabéns, Rafael Brandão, com essa consciência de treino. É por isso que você está nesse nível que você está. E o pessoal, em relação à maromba, é muito mimimi. Tem que saber que é talento e é aquele negócio. Deus falou, é, é. Deus falou, não é, não é. Não adianta. Muito obrigado, carinha. Dá o like, compartilha. Se inscreva nesse canal. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho